Eu comparo meu viver com um passo voador Que tá sempre em terra estranha, do mundo é conhecedor E não tem morada certa, desde que o ninho abandonou Tenso a pena pra cumprir, oi lari lai lai, por todo lugar que for Eu também me vou passeando, conhecendo os interior Cantando e me advertindo, fingindo de bom humor E escondendo o sentimento, sorrindo da minha dor É só a viola que conhece, oi lari lai lai, a mágoa do cantador Eu trago sempre a lembrança, em toda festa que eu vou Na hora da despedida, muita morena chorou Querendo me acompanhar, mas não posso ter amor É só a viola que conhece, oi lari lai lai, a mágoa do cantador Nem de alegre a gente canta, nem se chora com a dor Quanta vez cantou chorando, recordando o que passou O peito velho soluça, nas ingratidão do amor É só a viola que conhece, oi lari lai lai, a mágoa do cantador